Miguel, se você vai ficar olhando aí, amigo? E bica, garoto, e seja feliz Eu também quero beijar Eu acordei com a boca cega pra caramba Com uma vontade muito louca de Fui na cozinha e chupiou uma manga Mas a vontade não danava de passar Eu imagino boca branca, boca preta, boca roja, boca cega Eu quero me saciar Se não tem boca, beijo calma, beijo madeira, beijo a terra, beleza? E na TV, beijo pra sair, beijo Beijo todo mundo, beijo pra valer O importante é beijar tudo, eu posso até beijar você Eu beijo todo mundo, beijo pra valer O importante é beijar tudo, hoje eu vou beijar você Porque beijo bom, é com a boca melada Com gosto de feijão, ou até de goiapada Mas beijo bom, é com a boca melada Com gosto de paixão Eu viro a madrugada Cheio de dedo Mostra como é que quer beijar Com os dedos Mostra pra galera Beijo todo mundo, beijo pra valer O importante é beijar tudo, eu posso até beijar você Beijo todo mundo, beijo pra valer O importante é beijar tudo, hoje eu vou beijar você Beijo bom, é com a boca melada Com gosto de feijão, ou até de goiapada Beijo bom, é com a boca melada Com gosto de paixão Eu viro a madrugada Que delícia Me lambuza com seus lábios de mel Desliza Me acarici com esse lábios de algodão Ai que delícia Ai que focinho homem Ai, cadê o beijinho da galera É todo mundo junto Ai, é beijinho a pé alta E beijar é bom Mas quem estava com sono Já foi dormir, eu que estou animado Decide sair Mentira O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou Olha que não tem mais jeito Vou até lá É tão perfeito O forró a beira-mar Nosso vulcão Vulcão A alegria Na meia-noite vai nascer um novo dia Eu fui chegando Não deu pra me segurar De tanta mulher bonita Chamei uma pra dançar Eu dancei frevo Dancei baião Dancei shot Foi no embalo do galope Que eu fui até clarear O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então Mas quem estava com sono Ele já foi dormir Mas eu que estou animado Me insistir Certo O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou Olha que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então Mas eu digo que não tem mais jeito Não tem mais jeito Vou até lá Vou até lá É tão perfeito O forró a beira-mar Nosso vulcão Das alegria Na meia-noite Faz nascer um novo dia Eu fui chegando Não deu pra me segurar Vi tanta mulher bonita Chamei uma pra dançar Eu dancei frevo Dancei baião Docei shot Foi no embalo do galope Que eu fui até clarear O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou O que tem lá no arco a dor É o vulcão Opa Então eu vou É o vulcão Opa Então eu vou É o vulcão Opa Então eu vou